A Grubatida agora tem o prazer de apresentar o Jovem Potro para Garanhão Eternally Apollo FLI Um Jovem Potro de pelagem baia-amarilha, uma estrutura incrível e um sangue super comprovado nas pistas de vaquejada Eternally Apollo é filho direto de ninguém menos do que o Eternally Rojo Júnior Um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada Genética, pelagem e estrutura reunidas em único garanhão Eternally Rojo Júnior, além de grande produtor, é um dos cavalos que possui uma das melhores genéticas da vaquejada Filho direto de Thunder Chief, genética do Príncipe Rojo Cobrindo a super produtora Miss Eternal Bar, genética de Eternally Fred com Shade Apollo Bar O Eternally Rojo é produtor do Isonta Shade Rojo, Weasley Rojo, White Rojo e muito mais A mãe do Potro é a Mabel Steel Buriti Uma filha direta do Shade Steel, um dos maiores produtores da história da vaquejada Cobrindo a super campeã Mabel Barza F Uma filha direta de Barza Apollo, cobrindo a Miss Shade Devil por Shade Devil Barza Apollo é um grande garanhão de vaquejada Unido ao sangue de Eternally Fred, faz uma das melhores genéticas para esse Potro A mãe desse Potro, a Mabel Steel Buriti É uma grande campeã de vaquejada na sela de Mabel Tilapia E também de Daniel Lira, é água que pertence à Fazenda Auro Sul Música Obrigado.